Dissermação, hein? Tô filmando Vamos lá, Zé! Como é que foi, Beto? Você torceu pro branco! Não, você não... Quem que é o pé frio? Não, não é não Não, não, peraí, calma aí, calma aí Calma aí, John John, vem cá, John John, fala alguma coisa O que que aconteceu com o Didi? Ó, o Didi hoje jogou, foi uma das melhores partidas dele hoje Jogou bem, jogou bem Jogou muito bem, correu pra caramba Mas o time azul hoje foi merecedor Jogou melhor que o time branco E foi vencedor Tá certo, agora eu vou fazer uma pergunta O Didi tava com a camisa azul Recebeu a orientação E depois, o que que aconteceu? Ele achou que o time branco ia ganhar Sim Então ele mudou de camisa azul Ele mudou? Ele pediu pra mudar Ele pediu, caramba! Ele pediu pra mudar pra ir pro branco Porque ele achou que o azul ia perder Então ele mudou pro branco Os dois técnicos entraram em acordo E ele mudou pro branco E porém, o branco perdeu de 3 a 1 E agora, com quantos jogos ele tá? Ele tá com 12 partidas Meu Deus do céu! 12 partidas! Nós vamos pro comercial e voltamos já!